É só querer Tempo bom pra se sonhar Pra se ter um tempo pra voar Eu vou bem devagar Um, dois, três, um, já Viração vai me levando Pelo céu ao Deus Vai me levando pelo amor Pelo Deus Vai me levando ao céu azul de Deus Lá no céu Lá faz tempo bom Lá todo tempo é bom Tempo bom É só querer Para ser mais leve que o mar Eu já vou me largar O dia é bem Um, dois, três, um, já Tempo bom pra se sonhar Pra se ter um tempo pra voar Eu vou bem devagar Um, dois, três, um, já Viração vai me levando Pelo céu ao Deus Estarás Vai me levando pelo amor De Deus Vai me levando no céu azul de Deus Lá no céu Lá faz tempo bom Mas todo tempo é bom Tempo bom Tempo bom Tempo bom Tempo bom Tempo bom Tempo bom Se inscreva no canal Se inscreva no canal